E sobre o Brasil de hoje, o que está acontecendo, pronto, aqui na política, as mulheres que querem ser candidata, tem um partido que é progressista, como o PSOL, que tenta sempre dar uma vanguarda para todos os direitos, eles não conseguem acumular mulheres, elas não estão interessadas, por isso que eles querem fazer um projeto de lei, para ter uma cota, já estabelecido 10% do parlamento, do senado, que sejam colocadas mulheres para ser candidatas sobre isso. E sobre também as vacinas, a vacina do HPV, a vacina do HPV é uma vacina para quem tem, para prevenir o câncer do córdeo útero. Pronto, também tem um tipo de... pronto, mas esse tipo de doença que a pessoa vai ser adquirida, só é distribuída para quem comete muito sexo. Se você dá uma vacina do HPV, será que você já está dando um negócio para sua filha? Não, filha, você vai ter um tipo de sexualidade, mas você pode decidir isso para uma criança desse tempo, você está controlando não só a sua vida, como também dessa criança que ainda não sabe o sexo, você vai ter um tipo de doença, né? Só.